Seus livros? É, são esses, esses são os melhores. A manicure chegando, veja se gosta. É a melhor que tem no Rio de Janeiro. A Alice não confiava suas unhas a mais ninguém. Dizia mesmo, Alice, que até em Paris ela sentia falta da parecida. Mas onde é que tá sua mãe? Voltou pra fazenda? Não, não. É que ela foi à cidade, foi fazer umas compras. Ai, eu vou dar uma voltinha por aí. Espera aqui a manicure, ela já está a caminho. Até logo. Obrigada, viu? Vamos, Pedro. Eu prometo que poupo você e deixo você fazer alguns pontos. Eu preciso da sua caridade. Posso fazer os meus pontos com meu próprio esforço. Além de maltenista, é orgulhoso. Mas enfim, eu preciso treinar com alguém. Gostou o Vasco da minha nova pinhada? Bonita. Eu imaginei mesmo que Roberto não ia fazer no segundo casamento com alguém que se parecesse com a Alice. Essa é o oposto. Talvez nem seja possível encontrar uma outra Alice. A Alice era perfeita. E quando é que vamos apresentá-la ao grupo? Vou providenciar um jantar para o final da semana. Ela é muito simpreparo para a cidade grande, não é Vasco? Moça de fazenda. Vai ter que aprender muito. Então, Pedro, você vem ou não vem? Já estamos quase na hora do almoço. Roberto, já chegou? Ainda não. Você precisa conhecer Marina, a nova esposa de Roberto. Parecida com a Alice? Essa é o oposto. Vamos, vamos. Vamos, Pedro. Ai, Roberta. Que bom que você chegou. Eu fico tão perdida sem você perto de mim. Mas agora estou aqui. E você como é que está? Feliz? Muito. Fiquei conhecendo o Vasco, seu cunhado. Ah, ele está jogando tênis. Na minha quadra de tênis. Eu nem sabia que nós tínhamos uma quadra de tênis. Temos muitas coisas que você não sabe, meu amor. Mas quanto tempo ficará sabendo? Gostou dele? É, achei simpático. Um presente. Para mim? Mas por quê? Porque eu amo você, porque sou rico e porque estou feliz. São três boas razões. Você não acha? Ah? Roberto, mas é lindo. Mas eu já tenho esse que você me deu. Perfeitamente. Mas esse eu comprei para você. Exclusivamente. E esse eu dei primeiro a Alice. E depois a você. Compreendeu? Obrigada. Ora, o que você está fazendo aqui? Se quiser, manda esse quadro para uma outra sala. Para um outro lugar. Não, não. Ele não me incomoda. Não se preocupe com isso. Roberto. Roberto. Sim? Você estava novamente distante. Estava lembrando. Há qualquer coisa que ela quer nos dizer. Mas como é que um retrato pode querer nos dizer alguma coisa? Só se você for espírita. Não, eu sou católica. Então. Não, mas ela quer. Eu não percebo o que é. Prometo. O que é que você está prometendo? Que faça você feliz. Eu acho que é isso que ela está querendo. Eu acho que é isso que ela está querendo. Obrigado.